Neste vídeo eu vim contar pra você quais são os vestibulinhos pra entrar no ensino médio de qualidade num curso técnico ou no ensino médio com técnico em 2022, que ainda estão com as inscrições abertas aqui no estado de São Paulo. Inclusive, se você não tem interesse em instituições daqui do estado de São Paulo, mas quer saber datas, informações de vestibulinhos de outros estados desse Brasilzão, comenta aqui pra mim, então, qual é o estado em que você mora ou qual é o estado em que você tem mais interesse em saber, porque assim eu posso te ajudar nisso, trazer um vídeo mais focado pra você, beleza? Porque hoje aqui, então, nós vamos falar dos principais vestibulinhos daqui do estado de São Paulo que ainda estão com inscrições abertas. E eu digo ainda, porque as informações sobre vestibulinhos, elas já começaram a sair meses atrás. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, é interessante que você me acompanhe, porque lá nos stories eu aviso em tempo real, quando saem as inscrições, quando saem as informações sobre elas, as datas, enfim, certo? Então, algumas provas já aconteceram, como foi o caso da prova do colégio Embraer, e também tem algumas provas que ainda não aconteceram, mas que as inscrições já acabaram, que eu já avisei meses atrás quando elas começaram e que agora elas já acabaram, certo? Porém, pra quem esqueceu, assim, né, que quer fazer um bom ensino médio, um bom curso técnico, ou quem só pensou nisso agora, nessa reta final do ano, não precisa se desesperar, porque ainda tem opções com datas abertas, ou seja, que você pode se inscrever. Então, papel e caneta agora pra você anotar, certo? Primeiro, vestibulinho do IFSP, que as inscrições vão até o dia 14 de novembro de 2021. Também tem o do Liceu de Artes e Ofícios, que as inscrições vão até o dia 21 de outubro de 2021. Então, esse tá mais pertinho, é importante que você corra logo pra se inscrever. Tem também a Escola Técnica do Einstein, né, que as inscrições estão abertas até o dia 10 de novembro de 2021 e é uma baita opção pra quem quer fazer algum curso técnico na área da saúde. Tem também as inscrições dos colégios técnicos da Unesp, ou seja, CTI e CTA. Nesse caso, as inscrições dos dois vão até o dia 8 de novembro de 2021. Tem também o Senai, que tem aprendizagem industrial e tem cursos técnicos, e as inscrições vão até o dia 9 de novembro de 2021. Tem o COTIO, que é o Colégio Técnico de Limeira, que as inscrições vão até o dia 7 de novembro de 2021. Tem também o Termomecânica, que as inscrições vão até o dia 25 de outubro. Então, estão mais pertinho também, é importante que você corra enquanto há tempo. E tem o COTEL, que é o Colégio Técnico da USP de Lorena, que as inscrições vão até o dia 19 de novembro de 2021. Ou seja, todas essas instituições oferecem vários cursos técnicos, tem várias possibilidades para você, e elas estão com inscrições abertas no momento desse vídeo ainda. Mas como você viu, algumas as inscrições já acabam em breve. Então é muito importante que você corra para se inscrever, que você se inscreva direitinho no curso que você quer, pague a taxa de inscrição também, para que você não perca a chance de fazer a prova, ou de participar da seleção, no caso de instituições que não vão fazer prova, certo? Porque algumas delas vão fazer prova, outras não vão. Inclusive, fica uma dica para você, sempre tem um plano A e um plano B. Então, se você tem interesse principalmente em alguma que é por histórico, então se inscreva também em alguma que seja por prova, para você ter aí diferentes possibilidades. A mesma coisa, se na tua cidade tem alguma instituição que é por prova, por exemplo, o IFSP, e tem alguma por histórico, se inscreva nas duas, uma por histórico e uma por prova, para conseguir aumentar as suas chances, tá? Então, pega essas datas, anota direitinho, se organiza para você conseguir se inscrever, conseguir respeitar os prazos e ter aí a tua chance de ir para uma boa escola para fazer o ensino médio com técnico ou somente o ensino médio em 2022, certo? E se você gostou desse vídeo, então, quer saber mais sobre essas instituições, clica no gostei, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e já me conta aqui nos comentários de todas essas que eu falei em qual você vai se inscrever ou em quais, né, ou até mesmo em quais você já se inscreveu. Parabéns se você já se inscreveu, certo? Super abraço e até o próximo vídeo. Tchau!